E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui um vídeo passo a passo de como você está comprando Star Atlas Investindo em Star Atlas Então pessoal, olha só, você vai precisar estar cadastrado na corretora Gate.io Se você não tem cadastro na Gate.io, tem um link aqui na descrição Você clica nesse link, baixa seu aplicativo ou cadastra-se pelo seu computador Tanto faz você utilizar essa estratégia no computador como no seu celular Mas eu vou fazer hoje pelo celular, então está aqui o meu aplicativo da Gate.io Vou clicar nele, vou logar aqui na minha conta Pronto, já estou logado aqui pessoal Primeira coisa que você tem que fazer após o cadastro é mandar o SDT aqui para a Gate.io Como que manda o SDT aqui para a Gate.io? Vou deixar esse cardzinho aqui para você assistir o vídeo e ver como que eu mando meus USDT para cá Após você mandar os seus USDT para a Gate.io, você já vai poder comprar Star Atlas E aí como que você faz? Você vem aqui no menu câmbio Aqui onde tem raça barra USDT Ou qual o nome que vai estar na hora que você entrar Ou Bitcoin barra USDT, você clica Aqui você vai colocar o nome da moeda Atlas Atlas dá para comprar com USDT Eu clico nela aqui, vocês podem ver que ficou Atlas barra USDT E aqui onde tem comprar e vender, você deixa comprar Aqui em limit, deixa limit mesmo, tá? Limit Você vai clicar aqui no número 1 desse book de vendedor Aqui ó, clica nele ó Ou clica no segundo, escolhe um desses vendedores aqui ó Aqui você seleciona quantos por cento você quer comprar Eu vou comprar 100% dos meus USDT Cliquei aqui no E clico em comprar, confirmar Ok, coloco minha senha e pronto Vamos ver aqui ó Vocês podem ver como a gente executou rápido Nem veio para o book A compra já foi confirmada automaticamente Vamos aqui em histórico Olha só, tá aqui ó, Atlas Prontinho Então já acabamos de comprar nossas Atlas Se você está fazendo a compra e está vindo para o book Não está conseguindo executar na hora Você vem em cancela a sua ordem E aí você faz bem rápido, tá pessoal? Aqui ó, você clica no número 1 E já clica em comprar bem rapidinho Por quê? Porque como varia muito o valor aqui Talvez quando você clica aqui Que vai clicar em comprar A ordem não é executada Porque o valor mudou, né? Então você tem que ser bem rápido Então vamos aqui ó Para vocês verem como eu comprei Vamos clicar aqui em carteira Conta spot E aqui pessoal ó Vocês podem ver que eu já tenho Minhas Atlas aqui ó Então pessoal, é assim que você compra Atlas É o jeito mais fácil Então todos os links estão na descrição Dá uma olhada na descrição Clica no link aí Para você fazer seu cadastro na Gate.io Porque essa corretora aqui é top É a corretora dos lançamentos Também tem aqui ó ICX Tem Meta Hero Aqui vai ter Baby Doge E você vê qual a moedinha Que você quer comprar aqui Valeu pessoal Um forte abraço Fique com Deus E tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau E aí